Pessoal, eu estou aqui conhecendo a nova farmácia do Sindicato Metabase. Na verdade, uma drugstore, mais do que uma farmácia pronta para atender o senhor que é trabalhador, pronta para atender a senhora, pronta para atender toda a nossa família itabirana, porque a farmácia do Metabase aqui na Avenida Mau Ribeiro é aberta para toda a comunidade. Isso mesmo, o senhor e a senhora que estão me assistindo em qualquer parte de Itabira, de Minas, do Brasil e do mundo, pode vir aqui, né, ter os benefícios dessa nova farmácia, dessa nova drugstore, que funciona a partir de agora aqui na Avenida Mauro Ribeiro Laje, na cidade de Itabira. Venha conhecer, venha aproveitar os preços, os produtos e as promoções. Um produto, um benefício feito para você, trabalhador. É o Metabase abrindo as portas para toda a comunidade.